O reajuste do preço do gás natural também preocupa a indústria de cristais do Vale do Itajaí. Desde 2019, a alta já supera os 130%. Os empresários temem que esse aumento nos custos de produção provoquem demissões do setor. O setor de cristais, vidros e porcelanas emprega cerca de 5 mil trabalhadores em toda a região do Vale do Itajaí. Os custos para o funcionamento das indústrias, no entanto, têm se tornado uma dor de cabeça para os empresários. Isso porque a tarifa do gás natural não para de subir. Mesmo com a alíquota dos impostos congelada, segundo a SCGAS, só neste ano houve reajuste de quase 25% em janeiro, 2,32% em fevereiro e 41% em julho. No acumulado desde 2019, o aumento chega a 136%. Para alguns empresários, por conta do valor da tarifa, a alta nos custos de produção causada pelo reajuste do gás natural chega a aproximadamente 300%. Nesta empresa de cristais de Blumenau, a conta mensal, que era de 60 mil reais no início do ano, agora se aproxima aos 150 mil. Isso impacta diretamente a nossa estimativa de viabilidade econômica, a nossa estimativa de produção e nossa lógica de produção. Eu não cortei ninguém, espero não cortar. Se não for feito nada, eu vou desligar um forno, a SCGAS vai ter uma receita menor comigo e eu vou adequar para a gente trabalhar sábado e domingo. Vou fazer rodízio de mão de obra, eles vão ter uma jornada a menos de trabalho, mas vai limitar a minha contratação no forno. Para conter os aumentos, um grupo de empresários enviou um memorando ao governo do estado, pedindo ajuda na negociação do preço do gás natural junto à SCGAS, já que possui participações públicas. 41% é muito impactante, isso em alguns segmentos pode gerar até mais de 10% no custo dos produtos, né? Mas vale lembrar que essa situação do gás é a mesma situação que nós passamos pelos combustíveis, pela gasolina, pelo óleo diesel, onde o monopólio da Petrobras dita as regras e nós não temos para onde correr. Existe uma regulamentação desde 2020, criando o mercado livre de gás, porém as agências reguladoras não fizeram sua parte, não criaram as regras para esse funcionamento do mercado livre do gás. Em alguns estados da federação isso já foi feito, então Santa Catarina que está com essa carga mais alta nesse momento, isso vai prejudicar aí muito a competitividade das indústrias do nosso estado.